Eu corto todos os dias às sete. Ah, também não é assim. Pensava que ia dizer às quatro. Não, isso também era supidez. E vai levar crianças à escola, vai ver como é que está o negócio, como é que é? Qual negócio? O seu negócio? Os seus? A panificação. Vários, não é? São vários. Não, a panificação, não, não faço isso. Quer dizer, provo, às vezes vou lá comprar pão, mas para a minha família, que eu não como pão. Nota-se, olha, está uma pluma. Zé Diogo, és o conhecido como o Betinho do grupo. E a pergunta é se foste uma desilusão para os teus pais, que gostariam de ter tido, sei lá, um consultor, um advogado. Não, acho que não. Para já não é bem eu ser o Betinho do grupo. Eles é que são muito chungas. São muito rascas. São muito rascas e vocês tiveram a oportunidade de ver isso nestes dias. Portanto, eu sou normal. Os meus pais, não sei se tinham grandes expectativas para mim, sei que o meu pai, volta e meia, ainda diz que eu devia acabar o curso, porque eu não acabei, eu sou o único não licenciado. Que curso era, Zé Diogo? Era o curso de comunicação social. E o que é que o pai insiste para que um filho acabe um curso de comunicação social? Não, não, repara. É que se fosse arquitetura, Zé Diogo. Exatamente, o meu pai era arquiteto. Não, o meu pai é acabar o curso, a licenciatura, porque um dia podes precisar do emprego na caixa. O meu pai era obcecado por empregos na caixa de autopósito. Mas é para si, não tens a licenciatura. Mas é para si, porque também não era com essa licenciatura que ias para a caixa. Não, mas antigamente era. Mas o que é que te falta? Se tens a licenciatura... O que é que te falta para acabar? Muita vontade. Não, mas é sério. Deixaste-se no primeiro ano, no segundo, no quarto... Não, eu deixei... Falta-me um ano e meio. Ah, ainda é um bocado. E isto agora, com Bolonha e tudo, se calhar faltavam só para aí três cadeiras. Com Bolonha tenho para aí duas licenciaturas. E tu não acabas o curso porque, entretanto, se mete gato fedorento? Sim, começam-se a meter coisas e qualquer desculpa é boa para não... Tipo discotecas, sei lá, coisas. Não, não era isso, não era isso. Eram outras atividades, arranjei trabalhos e o curso era muito desinteressante. Eu sentia que não estava ali a aprender nada de especial. Era muito pesado, muito teórico. Não era teórico, era muito... Massador. Massador. Massudo e massador. E arranjei coisas para fazer. Às tantas fui trabalhar para a Expo 98. O que fazias lá? Eras o Gil. Eras o Gil. Exato. Eras um olharado. Não, não, eu era assistente de protocolos. O que é que isso quer dizer? Olha que giro. Era tipo hostedeiro. Recebia gente importante. Recebia gente importante. Porque o protocolo recebia altos dignitários ou baixos também. Ministros, ministros da Bélgica. Que vinham visitar os respectivos aviões e a exposição. Não, uns vinham tipo só com a família passar um dia na Expo, mas como eram membros de governos e tínhamos que ir. Tinhas que ir lá dar um passo bem e dizer bem-vindos. E não elevá-los e passá-los à frente das bichas. Mas, por exemplo, no, como é que chama aquilo, o oceanário, toda a gente queria ir e estava sempre cheio e então eu ia pelo lado e entrava com... E como é que tu passas depois de funcionário do protocolo da Expo para guionista nas produções fictícias? Como é que isso aconteceu? Eu tinha esse objetivo, que era ser trabalhador do protocolo. Era uma carreira. Era uma carreira. Também correu bem. Mas, entretanto, eu estava farto do meu curso e uma das coisas que eu gostava de fazer era escrever coisas para rir. E então enviou uns textos para as produções fictícias, que era o único sítio do país onde isso acontecia. Devia acontecer, claro. O que eu sabia. E pronto, enviei. Depois o Nuno Arturo Silva chamou-me, pedi-me para escrever mais umas coisas. Fiz lá um curso de escrita humorística e depois mais tarde... Conheceste o Ricardo, o Miguel e o Tiago. Na altura conheci o Tiago, porque fez o mesmo curso que eu e depois, passado um ano, chamaram a mim e ele para trabalhar lá no programa da Maria. Isto foi em 2000. E gostaste deles quando os conheceste? Vocês simpatizaram logo. Não há aquelas histórias de... Do Tiago sim, dos outros dois não. Porque eles eram e continuam a ser muito chatos, mas eu não... Eram chatos em que sentido? Eram chatos fedorento? Não, não. Mas em que sentido? Nem de se explicar bem. Já os conheces. Eram pessoas muito esquisitas e eu não estava habituado a lidar com aquele tipo de esquisitício. Eu vinha de um mundo um bocadinho fechado. Mas exemplifique. Bom, eles são muito irritantes. E eu próprio também sou assim. Repetir muitas coisas, muitas embirrações. Gritavam muito. Não que eu não grite, mas... É que o Ricardo ontem diz que, quando te conheceu, quando os outros te conheceram também, quase que olhavam para ti de um ponto de vista quase etnográfico. Apontando... Sim, sim. Tipo, às 22 irritou-se. A mesma surpresa que eu tive ao conhecê-los, eles também tiveram ao conhecê-me. Eram mundos que não se cruzavam. Que não se tocavam, pois. Não, não. O quarto gato a visitar-nos esta semana. E, portanto, também a quarta versão de resposta à pergunta qual foi o primeiro sketch de gato fedorento? Zé Diogo Quintela. A versão definitiva. Até agora tivemos tudo respostas diferentes. E fui consultar os meus apontamentos. E, atenção, o Ricardo apareceu aqui com os apontamentos. São meus. Eu não tomava apontamentos nenhuns. Eu, na altura, era muito mais... Organizado? Organizadinho, sim. Era um bocado chato. Mas o primeiro sketch a ser gravado foi na Expo, como o Tiago disse. Mas foi o desercicioso. Aquele do batem-batem levemente com quem rama por mim, que o Ricardo fez. Foi esse o primeiro. Ou a entrevista ao Homem-Bomba. Ok. Um dos dois. O primeiro a ser gravado. Neste caso foi um dos cinco. Nós já vamos em cinco versões possíveis de primeiros sketch. É porque essa ninguém tinha dito, não é? O da Bomba não. Pois. Foi um dos primeiros. Gravámos na parte da manhã. Depois aquele que acho que o Tiago diz que é da... Não. Ele fala das velhas à compita. Esse é mais tarde. E depois há um dentro do teleférico. Sou eu que termino as frases do Ricardo. Ah, sim, sim. Que a Comencava também termina as frases do outro sketch. Por acaso fui muito perseguida por esse sketch porque as pessoas dizem que eu era assim. E se calhar ainda sou um pouco. Ando a tentar... Sou um bocadinho. Sou ainda, não sei. Sou um bocadinho. Sou um bocadinho. Sou um bocadinho. Estou a tentar ganhar o que vai dizer. Zé Diogo, ontem o Ricardo partilhou connosco também aqui uma recordação belíssima. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir. Que é o facto de numa... Ajude-me. Numa casa de banho de um... Às vezes ele sabe o que é. De um estúdio, não é? Sim. Houve um episódio que vos aproximou para sempre. Que estreitou a vossa amizade para sempre. E que aconteceu num estúdio da RTP, Salve Verro. Num estúdio de televisão. Onde gravavam sketchs na casa de banho. De um estúdio de televisão. Não contes nada que não seja para contar. É possível que eu tenha apagado... Uma questão... As pessoas fazem ao trauma, não é? Sim, sim. Há apagado o arquivo da tua mente. E apagado esta imagem horrível. Não me lembro. Confesso que não me lembro. Não te lembras? Mas ele tem ótima memória. Mete uma lâmina de barbeada. Não, não. Não é lâmina. Não, eu sei. É creme. É creme. É creme. Agora que depois ele falou-me nisso e eu pensei... Se calhar assim... Para ele foi marcante de pilar-te as costas. Para já, porque deve ter demorado muito tempo. Então, mas recorda-lá a história para quem não ouviu ontem. O Ricardo contava que para fazerem um sketch qualquer, se calhar farias de senhora, que era uma coisa que fazias muitas vezes, não sei. Ah, é. Eu achava que era só para uma... Porque o Zé Diogo simplesmente precisava de pilar as costas e o Ricardo deu uma ajudinha. O Ricardo e o passou-lhe creme nas costas para rapar os pelos. E foi marcante para ele. Nem me lembro que sketch é que poderá ter sido. Eu lembro-me de outro sketch em que eu fazia de lutador, de luta livre, mas em meio das barracas, que era o King, o Diabo da Brandoa. E tinha um Q rapado nos pelos do peito. Ah, então se calhar talvez tenham feito uma arte nos pelos. Sim, uma espécie de vilos, mas dos pelos. Vilosidade. Vilosidade. Fiz um Q no meu peito. Mas tu és peludão, não é? Sou muito peludão. Sim, sim, sim. Que ótima frase. Aliás, ontem... Sou peludão. Foi ontem, não sei, eu ouvia... Sim, porque elas estavam dizendo que tu eras um daqueles gatos sem pêlho e eu pensei, não podem estar mais erradas. Eu ia no carro com a minha filha quando isso foi... Foi referido, não é? Foi referido, portanto, muito obrigado a todas. Olha, se você tivesse de dizer isso, ela já sabe também. Dos quatro, quem é o Estroina? Estroina no sentido. A ter que ser um... Sim, o mais maluco, assim, o mais... Eu acho que há... Cada um tem o seu tipo de loucura. Por exemplo... Estava a esperar que mecesse um sinome direto. O Miguel é maluco. Ok. Eu acho que... E não sei se toparam. Mas mesmo com aquela barba... Sim, já está com ar. Já está com ar um bocadinho... E quem é o certinho, o mais certinho? O mais certinho era o Tiago. E o Ricardo é o mais estérico. Ok. Quem é o último a sair da festa? Ai, seu José Diogo. Isso sou eu. Ok. E os outros nunca iam sequer às festas. Aliás, eu não tinha companhia nenhuma para sair à noite. Eu era muito... Muito... Como é que se diz? Festivo. Sentes que foste o que aproveitou melhor aquela onda de fama e glória? Certamente fui o que... Eles estavam fechados em casa, não é? Eles eram os totós, eram os totós. E eu avalio uma altura que... Portanto, ficaste com o quinhão de fãs que tu cabia a ti e aos outros todos. Não sei. Aos um quinhão de fãs. Sentes que houve mulheres que se aproximaram de ti na esperança de vir a conhecer Ricardo Arunos Pereira? Se calhar, se calhar muitas, mas sabes que eu não me importo muito. Claro, não é esquisito. Sentes que ainda hoje há mulheres que se aproximam de ti. Eu não me importo de ser o meio para determinados fins. Mas houve uma altura, e eu acho que foi quando nós fazíamos o programa de RTP, que nós gravávamos ao sábado e depois ia para o Ará no domingo, em que acabávamos para ir às duas da manhã no estúdio, e em que eles ficavam a jogar Playstation no estúdio e eu ia para o Lux, que ainda por cima era a caminho, o estúdio era ali na matinha. Era logo ali ao lado. E tu está bem, está bem, fiquem aí a jogar. Olha, tenho uma pergunta que ainda não fizemos. Já vos devem ter feito milhões de vezes, eu sei. Mas, quem é que tem a ideia do nome? Gato Fudorento? Lá está. Eu não me recordo. Eu não me recordo. Muitas vezes, ao Lux, parece uma comissão de inquérito. Parece a Zé Naldava. Eles não se lembram de nada, meu Deus. Não, não podemos dizer, não, nós gostávamos muito do Friends e o Gato Fudorento vem da música que é... O Smelly Cat, da Phoebe. Da Phoebe, exatamente. E, agora, quem é que deu essa ideia final quando nós estávamos à procura do nome? Aliás, nem me lembro de outras alternativas. Vocês gostavam muito do Friends? Eu fiquei aí. Porquê? Mas que, tipo, sentavam-se os quatro a ver aquilo? Não, mas cada um via por si. Ok, ok. O Friends é das séries mais bem escritas e mais... Não gostas. Acho irritante. Irritante. Olha, falando em Friends, há um amigo teu, que por acaso pertence a este grupo, o Gato Fudorento, não vou agora identificá-lo, que nos disse, é uma fonte que não vou revelar, disse assim, que o teu maior contributo para os Gatos Fudorento é o hábito de, sempre que estás num hotel, enviares uma fotografia para os restantes membros, todo nu, com pose de Lord Nelson, contemplando a cidade a partir da varanda. E a minha questão, Zé Diogo, já tenho até há muito tempo, mas vou fazê-la hoje, é porquê? A questão é, porquê não? Estás num hotel com uma boa vista... Antes de mais, qual é a pose de Lord Nelson? É assim. É de um Napoleão, eu aconselho... É assim, mãos, não é? Mãos na anca. Atenção, Lord Nelson não podia ser porque só tinha um braço. Mas tu aproveitas os teus dois? Está a acontecer? Está a acontecer. As pessoas não estão a ver. É meio pose de super-herói, não é? As pessoas vão poder ver depois em mão na cinta. Tem uma razão de ser. Porquê? Porque é uma pose em que estás em tensão e portanto... Não ficas descaído. Não ficas descaído. No fundo é uma pose semi-pulturista. Ok. E atenção, essa questão é falsa porque eu só comecei a fazer isso já mais tarde. Ah, este teu amigo vai ter que ratificar esta informação. O que é que sucede? Eu, então, em hotéis que tenham uma boa vista, gosto de... De proporcionar outra vista. Gostas de enfrentar a vista... Gosto, gosto. Com vigor. Sim, sim. Pronto, é isso. Muito bem. Zé Diogo Quintela. O que vai acontecer a seguir é que vamos reinterpretar um sketch, bastante conhecido de gato, como se fosse escrito em 2023. Até porque há muitos sketches de gato fedorente que se calhar hoje não poderiam voltar a acontecer. Não tem medo até. Porque ultimamente temos notícias de romances da Agatha Christie que são reescritos. É isso. E que pessoas se chocam com a estátua de David. E o Chink, exatamente. Não tens medo que vão rever a obra de gato fedorente para a corrigir, para a se escrever? Vai ser cancelado postumamente. Quem é que se vai dar ao trabalho? Um dia... Sabe. Tantas pessoas. Tanta gente desocupada no Twitter. Iam perder muito tempo porque basicamente são todos. Eu no outro dia, quando vim estudar, antes de vir para cá, e descobri que tínhamos feito 150 sketches só na SIC Radical. E tu estimas que para aí 100 desses não fossem possíveis agora, provavelmente? Não. Aquele forcado que... Tantos. Tantos. Aquele forcado... Forcado Fernando. Chamar o Fernando. Eu acho que... Quer dizer, não eram possíveis como... Iam causar... Vocês fariam a mesma, mas ia causar-se uma onda de reação terrível. Eventualmente haveria televisões que não vos quereriam. Isso eu tenho a certeza. Pois. Mas, sabes, a questão é, não quereriam... Ou seja, se nós estivéssemos a começar, admito que fosse difícil. Ah, claro. 4 putos agora aparecem a fazer e as televisões. Agora, e vocês todas trabalham em televisão, a partir do momento em que tens uma certa dimensão e com essa dimensão a televisão ganha com isso, eles depois borrifam um bocado. Obrigado. Obrigado.